Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus é aquele que conhece exatamente a nossa história, ele conhece exatamente a nossa vida e ele sabe quem é quem. Ele sabe o papel de cada um, ele sabe o que cada um fez. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo de número 75, verso de número 7, diz, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Ele conhece muito bem cada um, às vezes a gente está preocupado porque alguém está fazendo algo que nos desagrada, que não é produtivo ou que não nos beneficia em nada, pelo contrário, só nos prejudica. Mas Deus é aquele que traz a colheita, Deus é aquele que traz a recompensa segundo as obras das suas mãos. Então, aquieta o teu coração, porque se o homem é aquele que tenta te abater, Deus é aquele que te exalta. Se o homem é aquele que tenta te prejudicar, Deus é aquele que te ajuda, Deus dá a cada um segundo as obras das suas mãos. Eu quero profetizar que você não vai estar preocupado com a vida do outro, você não vai estar preocupado com a obra do outro, você não vai estar preocupado com as palavras que saem da boca do outro, você vai se preocupar com a tua vida, com a tua história, com aquilo que você faz para Deus, entendendo que Deus é juiz, para trazer a recompensa a cada um segundo as suas obras. Trazer a recompensa que lhe é devida e a recompensa daquele que age de maneira imprudente. Então, descansa o teu coração, você não vai precisar fazer nada. Deus é o juiz nessa história, é Deus quem traz a recompensa para cada um. E eu creio que em nome de Jesus, a tua recompensa da parte de Deus já está chegando. Ele julga a tua causa e Ele te dá a vitória. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém.